O caralho, muito maneiro Muito foda Muito maneiro, mano Muito maneiro, muito maneiro mesmo Pô, porque querendo ou não o moleque está ali Onde todos queriam estar, onde sonham estar Tem um moleque correndo ali Esse moleque aqui Que estão correndo aqui Muito maneiro, mano Eles se sentem representados Muito maneiro esse vídeo Aqui, o vídeo da base do Galo Que a galera pode ver Vambora, vambora 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 TV a cabo está em dia, é pica, tá? Os caras cutucam muito, mano Muito bolado, muito bolado Os caras cutucam Tchau, tchau Tchau, tchau